Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando à luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar, tendo como guia e emanjar Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando à luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie, toda vez que ele vai Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaie Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando não te for preciso Poder falar a verdade Chimbala e quando vejo o sol Vejando o mar Chimbala e toda vez que ele vai Chimbala e quando vejo o sol Vejando o mar Chimbala e Chimbala e quando vejo o sol E aí E aí E aí Amém.